O que é, o que é, tem casca, mas não é uma fruta? O que é, o que é, dá muitas voltas e não sai do lugar? O que é, o que é, tem cabeça e tem dentes, não é bicho nem é gente? O que é, o que é, entra na água, mas não se molha? O que é, o que é, entra na água, mas não se molha?